E aí gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Samens tá na área e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o PES 2020, né? Que saiu recentemente a demo e tá rolando várias conversas no mundo dos fãs dos jogos eletrônicos de futebol sobre a nova disputa do PES e do FIFA para o bônus 2020, mas enfim... Vamos focar esse vídeo no PES, apesar de tivesse impossível não falar do FIFA, né? Mas vamos lá, primeiro momento, desculpa pela gravação da gameplay que eu gravei aqui que não tá nem perto do que poderia ser, do que é pra ser na real porque meu computador não consegue processar as imagens e gravar em uma definição muito alta com 60 frames por segundo, não, só consegui gravar em 720p e 30 frames foi o que deu pra gravar de forma estável mais do que isso, a gravação fica toda travada, uma loucura mas enfim, isso é uma pena, cara é uma pena porque, cara, esse jogo tá muito lindo, cara de verdade, tá muito bonito, de verdade muito, muito, muito lindo claro, por alguma magia, eu nem sei como mas eu consegui rodar esse jogo nas definições mais altas e em 60 frames que eu não consegui gravar, mas eu consegui jogar e, cara, que coisa espetacular espetacular, o PES sempre teve gráficos muito bonitos, né? mas, cara, eu joguei o PES 2019 e o salto de qualidade visual é incrível, cara sério, sem brincadeira, tá muito melhor o gráfico, muito melhor mesmo muito mais bonito, dá muito mais prazer de jogar ou só de assistir, tá ligado? mas, enfim, ainda falando sobre os gráficos outra coisa que me chamou bastante atenção ou talvez tenha sido a coisa que primeiro me chamou atenção porque primeiro eu joguei essa demo no Playstation 4 só depois que eu fui jogar no PC o que me chamou mais atenção de cara foi a face dos jogadores, cara tá rolando uma gameplay de Vasco e Flamengo aí que eu vou explicar o motivo de ter escolhido esses times daqui a pouco mas, quando eu vi os jogadores do Flamengo pela primeira vez eu vi, caraca, olha o Everton Ribeiro, tá igualzinho olha o Iralão, o Iralão é ótimo o Iralão muito parecido, o Gabigol, o Rodrigo Caio, o Diego Alves cara, tá muito, muito, muito igual mesmo tá idêntico, cara é absurdo, é absurdo eu nunca pensei de verdade que eu fosse ver jogadores tão iguais jogadores que jogam no Brasil jogadores tão iguais à realidade, cara isso é algo muito impensado, muito impensado eu fiquei realmente positivamente surpreso, de verdade isso porque eu tô falando só de jogadores que atuam no Brasil, né porque tem uns que atuam no exterior sei lá, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tanto o PES quanto o FIFA vão se esforçar o máximo pra fazer ele o mais parecido com a realidade mas, não é do Cristiano Ronaldo que eu tô falando eu tô falando do Gabigol, tá ligado porra, quem é Gabigol na fila do pão? com todo respeito ao Gabigol, mas, sabe é um carinho especial que faz toda a diferença mas, a gente percebe que esse carinho, ele é meio seletivo também, tá ligado tudo bem que é só uma demo, tudo bem que o jogo final não é esse mas, é o que nós temos pra analisar hoje porque se você olha pro outro lado, pro time do Vasco, né o único jogador que tem a face real é o goleiro Sidão e, ele só tem a face dele bonitinha quer dizer, bonitinha não dá, né porque ele é feio pra raio mas, ele só tem a face dele realista porque ele jogou no São Paulo ano passado ou, pelo menos, foi isso que eu li então, eles só importaram a face dele do ano passado e reaproveitaram nessa nova build nessa demo pro PES 2019 ou melhor, será que é mesmo PES 2020 o nome? porque a Konami, ela botou um detalhezinho que eu vi pouca gente comentando, tá ligado que antes do nome do jogo, tá escrito E-Football aí sim, depois, PES 2020 ou seja, lá que tá criando ou está tentando criar uma nova alcunha, digamos assim um novo nome pro seu jogo ele tá fazendo isso de maneira gradual colocou ali no nome colocou como primeiro nome mas, manteve o nome PES 2020 mas, o meu ponto é eles estão criando o nome a marca E-Football por que disso? só consigo pensar em duas duas razões, né a primeira é muito óbvia que a Konami quer entrar definitivamente de vez, com peso no mercado dos e-sports inclusive, ela tá investindo bastante nisso tem a Copa do Brasil de PES e tem participantes de todos os times brasileiros e, além disso, ela tá querendo mudar um pouco o nome, né pra também ajudar a mudar a imagem do seu próprio jogo que, desde 2010, mais ou menos se eu não tô enganado tem apanhado ano após ano do FIFA, tá ligado então, querendo ou não isso acaba meio que machucando a imagem do PES então, a mudança de nome pode ser bem-vinda pra ajudar até melhorar a própria marca certo, mas então é só isso que a Konami tá tentando inovar uma das primeiras coisas que aparece e não vai aparecer na gameplay que eu gravei é que eles sugerem uma nova câmera pro jogo, tá ligado uma câmera se não me engano é a visão do estádio que é uma câmera bem louca vou falar a real só que eu não me dei muito bem com ela é uma câmera divertida uma câmera diferente só que, cara eu tô muito acostumado a jogar videogame sei lá 20 anos com a mesma câmera então, desculpa agora não vai dar pra trocar só que por outro lado mesmo que eu não tenha gostado dessa câmera alguém pode ter gostado mas o Gizun Dica de Bom pra gente que a Konami tá se esforçando pra trazer novas mudanças pra trazer melhorias sabe ela parece que tá inquieta tá querendo melhorar tá querendo superar sabe e agora é aquele momento chato que eu tenho que falar do FIFA porque isso é algo que a gente não vê na EA sabe é todo ano a mesma coisa quando não é pior até que culminou no desastre do FIFA 2019 que parêntese rápido aqui eu duvido que o FIFA 20 será tão decepcionante contra o 19 eu acredito que a EA vai tomar um pouquinho de não diria vergonha na cara que é uma palavra muito forte mas ela vai perceber que, cara, não ficou muito errado aquilo ali a gente vai ter que mudar um monte de coisa pra fazer bem e fazer melhor e melhorar a nossa imagem mas meu ponto é a Konami tá proativamente querendo mudar as coisas e melhorar seu próprio jogo falando ainda do FIFA a Konami ela tem uma porta gigantesca aberta por causa justamente do FIFA 19 que foi um desastre que virou quase um meme né na verdade o ano de 2019 tá sendo um inferno pra EA né tudo que ela faz tá dando errado tá dando ruim tá dando problema e obviamente isso vai começar a refletir nas vendas dela mas enfim graças a essa crise na EA a Konami viu uma grande oportunidade de pô vou colocar meu jogo no mercado e vou começar a disputar melhor esse mercado de jogos de futebol não à toa ela investiu não diria pesado né mas investiu bastante no futebol brasileiro licenciando as séries A e B do campeonato brasileiro olha só vai ter time lá que eu nunca imaginei que estaria em um jogo de futebol time da série B do campeonato brasileiro coisa incrível né espetacular muito louca cara parece cara nem no Bomba Pet era assim não tinha o Bomba Pet tinha a série B sim mas cara percebe que isso é algo oficial percebe a situação muito louco mesmo mas alguém pode falar mas é só o campeonato brasileiro quem é que liga pro campeonato brasileiro bom muita gente liga mas mesmo quem não liga se liga haha aqui nossa construção frasal horrorosa mas tudo bem mas todo mundo sabe todo mundo vai notar a importância que é a exclusividade da Juventus no PES 2020 no iFootball PES 2020 cara quem joga na Juventus é só o Cristiano Ronaldo tá ligado tem noção que o time que ele joga só vai ter no PES que no FIFA vai ter o Calcio o FC uma coisa do tipo tem noção do quão grande é isso então a Konami realmente tá investindo e a EA vai ter que se mexer cara a EA vai ter que se mexer ela vai ver que cara não essa parada tá muito estranha tá muito errada a gente vai ter que mudar e cara quem ganha com isso é a gente os jogadores sabe só quem tem a ganhar é a gente que vai ter duas empresas concorrendo tentando fazer cada vez melhor pra conquistar o público que no caso somos nós certo por fim tem que falar um pouquinho da jogabilidade do PES que tipo cara é aquilo que já era antes tá ligado não tem grande diferença não sinceramente é são é um jogo bem mais veloz eu gosto de dizer que o PES ele é um jogo muito mais arcade e que o FIFA é um jogo muito mais simulador sabe são duas propostas bem diferentes que vão agradar públicos completamente diferentes sabe é por isso que muitas vezes a galera que joga FIFA não suporta jogar PES e a galera que joga PES não suporta jogar FIFA porque cara são duas propostas bem diferentes são dois jogos bem diferentes com objetivos bem diferentes sabe cabe a você jogar o jogo que mais lhe agrada entende então sem mistério quanto a isso só que eu sou um cara que prefere muito mais jogabilidade do FIFA tá ligado porque eu me sinto mais controlador do próprio jogo no PES os passes continuam teleguiados e tá aí o motivo de eu ter jogado com o Vasco e Flamengo porque bora bolas né o time do Vasco todo mundo sabe que é horroroso eu sou vascaiano e sei disso e os caras não erram um passe tá ligado é meio mega bizarro mega bizarro você não consegue errar um passe jogando com o Jan Sassi tá ligado Henrique pô é muito estranho é muito estranho mas é a proposta do PES o que eu realmente não gostei nessa demo foi mais na parte tática do jogo tipo os dois pontos principais que realmente me incomodaram bastante são as linhas defensivas espaçadas tá ligado quem acompanha futebol um pouco mais de perto sabe que as linhas da defesa estão cada vez mais próximas aquelas duas linhas ficam na frente da área quase uma em cima da outra o FIFA representa isso muito bem o FIFA captura isso muito bem fica uma linha muito perto da outra fazendo que seja um inferno tu conseguir passar pela defesa adversária já no PES não essas linhas são muito espaçadas isso vai de encontro a proposta do jogo que é ser bem mais rápido ser bem mais veloz e tal por fim outra coisa da tática que eu não gosto do FIFA ou melhor do PES é a movimentação dos jogadores apesar de eles terem muito espaço porque as linhas adversárias as linhas defensivas são mais distantes os jogadores pouco se movimentam para explorar os buracos deixados na defesa eu acho que isso chega até a ser um mecanismo de equilíbrio como que as linhas são mais espaçadas como que tem mais espaço eles reduzem a movimentação do time atacante para não ficar muito fácil do ataque levar vantagem entende? de novo é tudo acredito eu me parece feito de forma totalmente proposital que é uma proposta do jogo que é feito de forma intencional mas que realmente não me agrada porque foge muito da realidade sabe mas de novo se você quer jogar um jogo mais real por enquanto a melhor opção é o FIFA ou o PES ter uma proposta também diferente mas é isso galerinha isso é tudo que eu tinha para falar hoje abre o olho para o PES que ele está chegando ele está se empolgando lembrando só o meme do Ronaldinho quando deixam a gente chegar sabe como é que é mas é isso vou ficando por aqui nos vemos em uma próxima oportunidade até então tchau e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma